Moradores do bairro da Levada protestaram na manhã de hoje por falta de quê? Falta d'água na região. Eles dizem que já são 25 dias sem o líquido precioso jorrar nas torneiras. O repórter Leandro Santiago, nosso repórter importado, esteve lá e mostra pra gente toda essa inquietação da população. Acompanhe. Com pneus em chamas, os moradores fecharam a avenida Rui Palmeira. Quem passava por aqui teve que dar meia volta. A principal reclamação deles é quanto à falta de água. Segundo os moradores, Levada e em torno já estão há cerca de 25 dias sem uma gota nas torneiras. 25 dias sem água. Só chega, pinga e volta. Daqui até o Papodo, tá sem água. Bom parto, nova vida, todo canto. E como é que tá sendo a vida sem água? Rapaz, pegando os outros cantos que tem. Faz no carrinho de montagem, pra cá, pro pessoal. Já falou que a BRK? Não, vieram cortar. Água do pessoal, é semana. Agora ligado não vem não, quando fala isso que é com ele lá. Não tá fazendo nada? Nada, nada, nada. Só corta a água e mais ligado, nada. Dizem que vai viver, a gente tava até hoje, só promessa. E mais nada. Aí agora cansou? Agora cansou, agora tem que esperar por ele agora. Ou ele resolveu então, vai ficar fechado a via até ele dar alguma resolução pra nós. Tá faltando água do começo daquele posto de gasolina até que no Papodo. O Papodo vai fazer 25 dias. E se não contar que eu tô com uma pessoa acamada aqui na Rua da Alegria, a menina precisa tomar banho de manhã, meio-dia e a tarde, e cadê a água? Aí uma coisa eu digo, a BRK forçou a população da região aqui da Brejal, levada a Ponta Grosso. Tá forçando a comunidade da Brejal aqui, tão forçando o pessoal indo pra Rua. Infelizmente as coisas em Maceió só se resolve e manifesta, entendeu? Por enquanto tá sendo a Vila Brejal aqui ao todo. E se não contar, eu falo os outros bairros que faltavam também, entendeu? Tá faltando água. Nós já querendo mesmo, tem 2% que tá faltando água também. Eu acho que isso é, em todo o bairro, eu faço essa pergunta pro diretor da BRK. Essa BRK veio fazer o que em Maceió? Porque quando era casal, era muito bom a casal. Agora a BRK veio fazer o que em Maceió? E é muita reclamação de todos os bairros. E eu tô em todos os bairros de Maceió. E principalmente aqui, porque eu tenho um parente aqui na Vila Brejal, ali na Rua da Lega, que eu tô com a amiga minha ali, precisando de água, que tá acamada. Eu pergunto, o pessoal só vai liberar aqui a peixe quando chegar algum diretor da BRK? O pessoal quer responder ainda hoje e quer saber que hora vai chegar a água. É só isso, o pessoal só quer água pra liberar a peixe. Se não, enquanto liberar, ninguém vai liberar a peixe, não. Então, infelizmente, nós vamos ter que pedir desculpa pra toda a população de Maceió que depende dessa avenida aqui. Mas, felizmente, a BRK forçou a comunidade aqui da Vila Brejada e da Levada, forçar a pessoa pra ir pra rua. Que ninguém vai ficar sem água. Nós só queremos água. Água e nós queremos alguma resposta do diretor da BRK ainda hoje, ainda agora. Até o final desta manhã, ninguém do gerenciamento de crise da polícia havia aparecido para conversar com os moradores. Eles querem conversar com alguém da BRK pra tentar solucionar o problema. Na Levada, Leandro Santiago. Nada mais do que justo saber que alguém precisa falar também, né? Na empresa, ninguém quer falar. A pessoa precisa ir lá pra poder resolver a situação também. O gerenciamento de crise e marcar uma reunião com os moradores pra ouvir os moradores. Nós vamos buscar essas respostas se os moradores tanto desejam. E, em nota, a BRK informa que, ao longo dessa semana, o sistema Pratagi, que abastece o bairro do Vergel, passou por duas manutenções. Uma realizada pela Casal, responsável pela operação do sistema produtor, e outra pela distribuidora de energia elétrica. Por essa razão, o fornecimento de água foi afetado em alguns bairros da parte baixa de Maceió, que ainda seguem com o abastecimento em processo de normalização. De todo modo, a concessionária acompanha a situação de forma emergencial, e uma equipe técnica já realiza uma varredura na Orla Laguná para identificar o motivo do desabastecimento na região. Deixa eu explicar também outra situação. Tudo bem, pode estar fazendo limpeza num poço, num aquífero, enfim, entendo. Está fazendo a limpeza, ajeitando pra água ir boa, tudo certo. Agora, tem que avisar as pessoas. Porque o problema todo aí é a falta de satisfação. Não, as pessoas não entendem. Está faltando água. Vai chegar quando? Ninguém sabe. Amanhã. Vamos daqui a pouco. Vai ver. Quando é? Daqui a 20 anos? Daqui a dois meses? Ninguém sabe. Tem que avisar. Olha, nós vamos fazendo a limpeza. Não é a BRK. A Casal fazendo a limpeza. A energia não sei de que aqui foi cortada porque tem que fazer não sei o que mais lá. Por isso, a vazão desse poço que fornece o bairro tal está deficitário. Então, vai faltar água durante tantos dias. Porque aí as pessoas se programam. O ruim é você não saber o que está acontecendo. Você abre a torneira e não tem água. No outro dia, de novo, de novo, de novo, de novo. Você liga, 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 anota o protocolo e não resolve. Esse é o problema. Por isso que as pessoas chegam ao limite. Fecha a rua porque diz assim, agora eu vou atrapalhar a vida de todo mundo pra chamar a atenção pra alguém dizer assim, ei, eu tô vivo. Ei, eu preciso de água. Alguém precisa me dizer alguma coisa. Agora disseram.